Música Oh, professor Cristiano! O que aconteceu? Acidente de trabalho, Diego. Eu escorreguei bem aqui no laboratório de gastronomia. Nossa, é possível? E onde foi? É bem do lado da bancada onde você estava trabalhando ontem. Ah, que pena. Mas acidentes acontecem. Acidentes sempre tem uma ou mais causas, não é, Diego? Se a técnica Maria Jéssica está dizendo que sim. E digo mais. Aonde o professor Cristiano se acidentou estava sujo, Tiago. Bem na área onde você estava trabalhando. Mas se caiu o óleo da minha panela, foi só um pouquinho petit. É, mas o petit que caiu foi capaz de gerar meu acidente, né, Diego? Eu acho que foi azar que o professor passava aqui antes do pessoal da limpeza passar. Isso é impressionante. Diego, você não está entendendo? A responsabilidade da limpeza daquela área de trabalho era sua. Ui, ui, ui... Pera aí, pera aí, pera aí. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Olha só, a minha obrigação aqui é organizar a bancada e limpar panelas e equipamentos. Limpar chão já é um pouquinho demais, né? É, mas foi o chão sujo de óleo que gerou um acidente, Diego. Ah, eu não posso fazer nada. Eu não sou um profissional de limpeza. Tá? E não faz parte das minhas atribuições. Professor Morita. Nos acuda! É, o professor Morita acude-moar. Diego, e agora, ferrou, né? Imagina, Diego, acidente é algo inadmissível. Não dá pra aceitar. E aí, como é que nós vamos trabalhar, então? Pra falar de limpeza, eu vou... Já que estamos falando de cozinha, vocês estão na cozinha, e vocês já viram que eu gosto de séries, né? E tem uma que eu curto muito, que é pesadelo na cozinha, não sei se vai passar de novo, mas já passaram algumas com o Jacquin. Tem um que eu acho bem legal, o pé de fava, que ele foi visitar, mas, em resumo, uma das coisas que ele mais pega são cozinhas sujas. E as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, mais ou menos como essa que você deu. Ah, que não dá tempo, que o fogão tá velho, que a parede é que é de outra cor. Ou seja, imagina se, em vez do Cristiano, fosse o Jacquin que fosse o seu professor. Meu amigo, você estaria em sérios problemas. Falando um pouco mais de limpeza, aqui, quando nós tivemos a Copa em 2014, ficou muito... Foi muito noticiado, depois dos Jogos do Japão, eu lembro de um com a Colômbia, onde um colombiano filmou, depois do jogo, os japoneses limpando ali, onde eles estavam ficando a torcida. Então, depois do jogo, eles com saco de lixo, limpando aquilo que eles tinham sujado, e levando embora. E até o colombiano filmou, disse, nossa, isso aqui é uma lição de disciplina, de ordem, mais ou menos como se ele tivesse feito 5S. Eu acho que é muito mais. Para mim, é um senso de educação. E passando um pouco mais, de onde será que esses japoneses tiraram essa ideia de limpar o estádio, já que eles não são da área de limpeza? Você sabia que as crianças japonesas, lá nas escolinhas japonesas, não têm pessoal de limpeza? São eles que limpam o chão, limpam as carteiras, limpam os banheiros, servem a comida, limpam a comida, mesmo em escolas particulares e ou públicas. Quando eu era pequeno, a cara não nega aqui, eu fiz escola japonesa, e lá, depois das aulas, nós ficávamos, não era todo dia, existia uma escala, mas pelo menos duas vezes por semana, nós ficávamos lá para fazer a limpeza das salas de aula. E o que isso traz? Primeiro, isso traz, acho que, um senso de educação e um senso de responsabilidade, e com certeza, se eu tenho que limpar, eu vou evitar sujar, porque se eu sujar, eu terei que limpar. Agora, imagine, se eu peço para alguns alunos, muitas vezes eu dou atividades onde eu levo papel, EVA, post-it, tem alunos que limpam a sujeira, tem alguns alunos que não. Imagine se eu pedir que eles limpem aquilo que foi feito. Melhor nem comentar. Mas esses foram só alguns exemplos, já que nós estamos falando do 5S, e o 5S é uma técnica desenvolvida lá no Japão, que existe algo de muito cultural nisso tudo aí. Então, vamos passar agora algumas dicas sobre esse senso. Qual o significado de limpar? Eu gosto bastante de trazer aí os significados das palavras para a gente entender. Então, tornar limpo, asseado, tirar as impurezas, as sujeiras, varrer, lavar, higienizar. Tudo isso é limpar. E no caso do 5S, pode ser algo caprichado, algo feito com esmero, algo feito com capricho. Isso é limpeza. Você pega um trabalho entregue todo sujo, amassado, e você pega um trabalho todo limpo, todo organizado ali. Isso é limpeza, isso é esmero. Algumas frases chaves. Aqui eu acho que frases valem mais do que muitas explicações. Mais difícil que executar a limpeza do ambiente é mantê-la. Limpar, vamos lá, todo mundo limpa, mas e manter? Essa é a dificuldade. Educação e zelo por tudo que é de nossa responsabilidade. Lembra ali, Diego? Você não vai limpar só esse pedacinho e esquecer o resto. Tudo que é sua responsabilidade, você precisa limpar. Aqui algum exemplo. Eu trabalhei em algumas empresas onde eu trabalhava na área de venda, nós tínhamos o carro da empresa. Eu cuidava do carro da empresa melhor do que eu cuido do meu carro. Por quê? Porque não é meu, é da empresa. Por outro lado, tinha alguns carros que você entrava, acho que dois anos que a pessoa estava com o carro, nunca tinha limpado. Quando alguém perguntava, qual era a resposta? Não é meu. Ter senso de limpeza significa ter cuidado, eliminar a sujeira para manter o ambiente limpo. De novo, aqui é o senso da limpeza. O mais importante não é o ato de limpar, mas o ato de não sujar. Esse aqui é forte. Lembra que nós falamos? Se você vai limpar, você evitará, então, sujar. Pense se na sua casa não é assim. Agora, na pandemia, eu tenho que lavar a louça ali. Então, com certeza, eu sujo menos. Minha esposa falou, eu não acredito muito. Mas, com certeza, se eu vou ter que limpar, eu vou sujar menos. E limpeza é a responsabilidade de todos, sem exceção. Vamos ver, como é que eu faço o senso? Duas etapas. Dia D. Então, como no dia ali do descarte, é necessário um dia para fazer a grande faxina da nossa área. Tem o dia D do descarte, e o dia D da faxina. E a segunda etapa, eu preciso identificar quais são as causas da sujeira. Olho vivo. Será que não tem um local ali que costuma sujar com mais frequência? Estabeleça prazos para limpeza e encontre as causas da sujeira eliminando. Isso serve tanto para a cozinha, com certeza, ali na gastronomia, existem, nas áreas operacionais também, talvez até na secretaria. Tem uma área ali que sempre fica mais suja, talvez por mais trânsito de pessoas, ou por bebedouro que cai água, identifica, fica de olho. Pra quê? Pra eliminar essas causas de potencial sujeira. Quais são os tipos de limpeza aqui? Então, existem três tipos de limpeza que nós vamos falar. A limpeza macro, a individual e a micro. A limpeza macro, ou aquela maior, alguns itens, limpeza do teto, limpeza do chão, do ar condicionado, das janelas, qual a frequência que eu vou fazer essa limpeza? Mensal, diário, anual, semestral? Não sei. Cada área vai determinar aí qual o prazo que eles farão. E quem vai fazer? O setor de limpeza? O setor de manutenção? O individual. Mesa, bancadas, equipamentos, com que frequência? É diário? É semanal? Quem vai fazer? O usuário. Aqui eu vou falar um mesmo exemplo. nas várias empresas que eu trabalhei, eu também tinha um notebook que eu levava pra casa. O meu notebook sempre foi um brinco e muitas vezes a gente repassava os notebooks depois de um tempo e as pessoas falavam pô, eu quero ficar com o do Morita que ele já sabia que meu notebook era legal. Tinha alguns notebooks ali, meu amigo, parecia que tinha ficado ali na cozinha do professor Cristiano, tomando gordura o tempo todo aquele micro. Por outro lado, tinha um exagero. Nós tínhamos um colaborador que isso antes dos notebooks, ele tinha um desktop e ele tirava as teclas pra lavar. Ele lavava a tecla em casa e trazia de novo. Um dia eu cheguei no fim de semana e falei, cadê o computador dele aqui? Tá sem as teclas. E aí na segunda-feira ele falava que ele levava as teclas, punha de molho e trazia. Nem ao céu, nem ao mar. E o micro? São as ferramentas, as panelas, panelas, peças, pastas, gavetas, com que frequência? Após o uso ou conforme procedimento? Quem faz? Vocês também. Então, olha a gavetinha, de quanto e quanto tempo eu vou arrumar? Por aí vai. Então, pensem bem nesses três tipos de limpeza e aqui também a área precisa definir periodicidade e quem vai fazer. Importante, definir procedimentos, como nós falamos, e também auditorias periódicas que serão feitas pelo comitê do 5S. E para fechar, Diego, Maria, será que eu vou precisar chamar o Jacquin para colocar ordem nessa cozinha? Eu acho que não, né? O professor Cristiano é muito mais educado que o Jacquin. E após que se você, Diego, tivesse quebrado a perna do Jacquin, ele ensinaria aqui alguns bons palavrões em francês que você teria aprendido no dia de hoje. Então, tomem cuidado e vamos evitar acidentes. Obrigado, professor Morita. E aí, Diego, agora você entendeu a importância do senso de limpeza, especialmente aqui na gastronomia? Mas para colocar em prática esse senso de limpeza, o laboratório aqui tem muita coisa para fazer. Como assim? O nosso laboratório segue todas as normas da vigilância sanitária para uma cozinha operacional industrial. Ah, legal, eu amo industrial. Ah, que bonitinho, que legal, que legal. Mas, ó, mas eu já peguei pão da nação para trabalhar, já vi salsinha jogada no chão, até rodo no meio do laboratório eu já vi. Isso é uma exceção à regra. Mas é exatamente a correção dessas exceções que vai ser o nosso desafio a partir de agora. Eu posso contar com vocês dois? Com certeza. É claro. Ótimo. Diego, podemos começar a aprimorar esse senso de limpeza pela sua dor. doma. Oh, por qual? É por causa dessa pequena manchinha aqui que só com binóculo você consegue ver? Mas, mesmo sem um binóculo, eu estou enxergando muito bem. Agora, imagina, chefe, isso no restaurante vai opuscar os olhos dos clientes. É, e não é apenas a mancha, não. Ô, Diego, faltou passar essa doma. E eu que pensava que vida de chefe era só glamour. Não me quitte, é pá. Vou colocar pimentão no olho. Ai, ai, eu estou cansado.